No domingo, o Espaço de Lazer da Feira dos Produtores Rurais de Paracatu recebeu dezenas de crianças para uma manhã de muita diversão. Nesta edição, o Espaço de Lazer teve cama elástica, pula-pula, pintura facial, oficinas criativas, jogos de mesa, espaço kids e muita, muita recriação. O evento, que é uma ação itinerante, contou com a parceria entre SESC, Sindicato Patronal do Noroeste de Minas e a Prefeitura de Paracatu. A iniciativa, denominada antigamente como Rua de Lazer, segue promovendo momentos de descontração com música, brincadeiras, jogos, aprendizado e divertidas oficinas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho